Nove horas e sete minutos. E agora eu recebo o nosso estagiário de jornalismo, João Vitor, para o nosso giro de notícias da região. João, a rodovia MG 050 será interditada nesta quinta-feira. Você poderia nos dar mais informações sobre o assunto? Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que nos acompanham. De acordo com a AB Nascente das Gerais, o quilômetro 117 da rodovia MG 050, na região do Carmo do Cajuru, será interditado nesta quinta-feira 11 para a execução do serviço de detonação de rocha na pedreira da empresa MBL Itabrita. A interdição terá início às 16 horas e tem previsão de que dure cerca de 10 minutos. Durante esse período, o trânsito ficará completamente interrompido nos dois sentidos de circulação. A concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção no local e evitem transitar por esse trecho. Caso os motoristas necessitem de alguma informação adicional, devem ligar para o número 0800-282-0505. Muito bem, João, nos conte agora sobre a doação do Rotary Club à Casa de Apoio de Passos. A Casa de Apoio Carlos Roberto da Silva, ou Carlos Preto como conhecido popularmente, que acolhe pacientes de Piuí em tratamento de saúde no município de Passos, recebeu do Rotary Club de Piuí a doação de uma cadeira de rodas, assegurando a acessibilidade e reforçando a qualidade do atendimento. O Rotary possui cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, muletas e camas hospitalares, que são adquiridas por meio de projetos e parcerias. Tais equipamentos podem ser disponibilizados por empréstimo para a comunidade. Que bom. João, muito obrigada pelas suas informações. Tenha um bom dia e até amanhã. Obrigado, Roseli. Bom dia e bom dia a todos que nos acompanham. Até amanhã.